Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Maria Condessa e mais uma vez nós estamos na loja Sem Limite Texto com mais alguns... Oi galerinha do canal! Vim mostrar pra vocês aqui novidade, promoção, Viganete! Gente, nós estamos aqui fazendo esse vídeo pra vocês que estão aí do outro lado se sentirem muito satisfeitos com as compras que vocês compram aqui na loja Sem Limite Texto. Lembrando que a loja fica na Rua Jolino 166, no Brás. Nós vamos passar o WhatsApp e o horário de funcionamento da loja. Qual o horário de funcionamento da loja, gente? O horário de funcionamento aqui na loja, segunda a sábado. Segunda a sexta, das 8h às 5h da tarde. Sábado, das 8h às 1h da tarde, tá bom? E o horário do WhatsApp? O horário do WhatsApp, pra vocês poderem mandar mensagem aí, falar com a gente, fazer seus pedidinhos, poder ver suas amostras, seus tecidos. De segunda a sexta, das 8h às 4h. Segunda a sexta, das 8h às 4h. Gente, eu tô dando risada aqui, mas é bacana aqui, tá todo mundo descontraído. Tá todo mundo aqui animado, galera. Gente, vamos comprar na loja Sem Limite Texto. É a loja do Brasil. Entre em contato com a loja. Vamos passar o WhatsApp, Jô? Vamos passar o WhatsApp da loja. De todos os vendedores aqui, vocês entrem em contato, chamem no Zap que eles vão te atender. Tenham paciência, que é muita gente entrando em contato. Inclusive, já tem até... Nós fizemos o ao vivo, né, Jô? Fizemos o ao vivo agora, já tem gente entrando em contato. Isso que é legal. Já tem vendas aqui, né? Já tem vendas. Legal. Ó, o WhatsApp da loja. Pra você poder falar com a gente, 97023-3949. 97023-3949. Também tem o da vendedora Lilian. A vendedora Lilian. O dela é 98301-8979. 8301-8979, tá bom, gente? Tem o WhatsApp do Leandro também, que é 94541-3041, tá bom? As compras podem ser enviadas pelos correios ou via transportadora. Exatamente. A gente faz entrega na região do Braz. Se você estiver com o seu ônibus aqui na região do Braz, estiver longe, pode mandar mensagem que a gente leva lá pela região do Braz no seu ônibus. Ou via transportadora. Pede pra sua própria transportadora vir buscar aqui na loja, retirar. Tá bom? Olha que bacana, gente. É super interessante. E você pode vir visitar a loja pessoalmente. Hoje eu já encontrei pessoas do canal aqui. Fiquei muito feliz. Fiquei muito gratidão imensa sempre a todos vocês que vêm de outros estados, que vêm aqui da capital mesmo, conhecer a loja. Fico muito grata pela credibilidade e os comentários são muito positivos, tá? Então vocês, pra ter aquela credibilidade, ah, eu quero realmente ver se a loja existe, se não existe, porque isso realmente precisa ser passado. Vê lá nos comentários todas as pessoas que já compraram e que gostam realmente da loja, né, Jô? Exatamente, gente. Vem visitar a gente. A gente tem um cafezinho de manhãzinha, se vêm pela parte da manhã, nos serve um cafezinho. Pode vir visitar a gente. Estamos aqui na exposição pra Fendebo a todos vocês, tá bom? Então vamos lá começar o nosso vídeo. Vamos, bora com a gente. Nós estamos com uma variedade de liganete, de estampas, de poás. Olha só que lindíssima, de quanto custa o quilo ou o metro da liganete. O quilo da liganete está saindo R$24,90 o quilo e R$8,00 o metro da liganete. Estampa de piton, dois tipos de estampa de piton, moranguinhos, poás, onças, todas as onças estão por aqui. Mais piton aqui, olha que linda, maravilhosa. Gente, a liganete, olha aqui, já tem peça vendida. Pode separar de pitão então? Pode separar? Ó, mais uma aqui, ó, separada já, tá bom? Mais uma? Qual que foi vendida, Joe? É, essa daqui, ó. Essa aqui é linda, essa daqui. Essa é lindíssima. Olha esse piton que lindo. Mas, se a pessoa quiser, pode... Temos mais, temos mais dela, tá bom? Vamos vender para uma cliente de Campinas agora, via WhatsApp. Nós temos aqui a sarja. Joe, quanto custa essas sarjas estampadas? Custa R$12,90 o metro. Temos várias estampas. R$1,50 de largura. R$1,50 de largura. Ó, o cetim, um metro e meio de largura. Cetim sem elastano, tá R$3,90, um metro, tá bom? E o estampado? Estampado R$6,00, um metro. Ó, aqui para cima, várias opções. Temos muitas aqui, ó. As novidades, vem daqui, ó. Cetim com elastano, R$6,00, um metro. Temos esses cetim aqui de 3 metros de largura. Custa... R$10,00 o metro. R$10,00 o metro. Temos o dourado, o vermelho, que é um bordô. O pink. E tem o preto também? Isso, exatamente. E o preto. Também nós temos o tulifiló. Muitas cores, tá? Quanto custa o tulifiló? R$6,00 um metro, tá bom? E a largura dele é de 3 metros de largura, viu? Nós estamos com os tecidos tactile. Quanto custa? R$4,80 a um metro no tactile. R$4,80? Isso, mas a gente dá um descontão. Nós temos aqui os corinos. Quanto custa esse corino, Joe? R$15,00 um metro. Esse aqui é marrom, preto e um azul. Agora nós estamos com as viscoses lisas. Joe, quanto custa a viscose lisa? R$7,50 no varejo. Um metro, um metro e meio de largura, tá bom? Então é uma variedade de cores. Só cor, top. Azul royal, vermelho, rojo, pink, verde bandeira. Os malhos suplex, R$15,00 um metro. Nós temos rosa com preto, preto com branco e branco com listras pretas. Lindíssima, ótimo para fazer até uma pantacur. Fica lindíssima. A gente vendemos também os suplexes no quilo, tá bom? R$35,00 por quilo do suplex também, tá bom? Com todas as opções aqui, ó. Com as lãzinhas. Xadrez, lindíssima. Príncipe de Gales. Olha que linda. Uma mais linda que a outra, tá, gente? Ó, muitas opções, tá bom? Quanto custa o metro da lãzinha, Joe? Barato, baratinho. R$15,00 um metro dela. Ó, e lembrando, viu? Dá para dar um desconto vindo aqui na loja, tá bom? Os veludos coteleiros, vermelho, preto, azul, cinza, verde, um verde militar. Quanto custa, Joe, o veludo coteleiro? O veludo coteleiro dá apenas R$12,00 um metro. R$12,00 um preço do veludo. E quantos metros de largura ele possui? Um metro e meio. Um metro e meio de largura? Um metro e meio de largura no veludo coteleiro. Ótima opção para o inverno. Os linhos custa R$10,00 um metro. Nós temos aqui o algodão cru, ótimo para fazer mulagem. Custa R$7,90 o metro. Oxfords estampados, uma variedade. Quanto custa, Joe, esse aqui? R$6,50. R$6,50 um metro oxford estampado. Um metro e meio de largura, tá bom? Muitas opções. Floral, cachorrinho, cupcake. Tem de tudo. Frutinha, vaquinha, galinha, corujinha. Tem de tudo. Ossinho. Olha lá. De malha jacá, R$36 o quilo e R$15,00 o metro. Nós temos o verde, salmão, preto, off. Leses aqui. Quanto custa, Joe? Ó, R$10,00 um metro do lese. Um metro e meio de largura. Esse aqui é aquele lese mais simplesinho. Porque ele é mais transparente, né? Isso, ó. Até os detalhes dele são mais simples. Tem muitas cores dele, tá vendo? Eu tenho uma blusa no canal. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. Eu ensinei a fazer uma bata com esse tecido aqui. Ficou lindíssimo. Olha esse aqui como tem um detalhe bem diferente ele, ó. Esse aqui é lindo, ó. Muitas cores, tá bom? Branco, vermelho, azul, verde. Bastante novidade que tá tendo. Nós estamos com um outro tipo de lese. É uma lese mais sofisticada, mais encorpada. Ela é super gostosa de tocar. Quanto custa, Joe? Ó, essas leses brancas mais trabalhadinhas, elas custam R$24,00 um metro delas. R$24,00, baratinho, pô. R$24,00 um metro. Qual o rendimento dela aqui é um metro e meio de largura? Isso, um metro e meio de largura. Um metro e meio? Um metro e meio de largura. Então nós temos o azul, amarelo, preto. Quanto custa? Essa aqui também custa o mesmo valor? Não, essas daqui, as coloridas, tirando as brancas, são R$22,00 um metro, tá bom? No varejo, R$22,00. Qualquer uma colorida, R$22,00 um metro no varejo. Exceção às brancas, que são R$24,00, mas assim, é tudo tecido que dá pra dar desconto. Mix de tecido e olha essa estampa aqui de lenço, última moda, outono, inverno, 2019. Então assim, gente, quanto custa, Joe, esse mix aqui, ó? Quanto custou um metro? Ó, R$9,50. Todos esses tecidos aqui, tá bom? Muita variedade de tecidos tem, tá bom? Muita opção de tecido. Então aqui nós temos crepe, set em toque de seda. Exatamente, ó. Um mais lindo que o outro, ó. Olha que bonito o show de tecidos. É, balançado, isso mesmo, ó, que da hora. É o que eu tô falando. Gente, olha que efeito bacana o vento deu nos tecidos. Isso mostra que o tecido é super leve. Chegou um linho lindíssimo, maravilhoso, que o Joe vai mostrar pra nós. Ó, gente, ó que lindos detalhes dele, ó, os detalhes dele, ó. Esse linho aqui é o linho xadrez tartan, maravilhoso. Quanto custa, Joe? R$14,00 o metro no varejo do linho. R$14,00, é barato. E acima de 10 metros tem aquele desconto especial. Tem aquele desconto especial, que é só você vindo aqui na loja mesmo ou falando com a gente pelo WhatsApp, que a gente vai falar pra vocês, tá bom? Gente, olha a variedade de linhos. Xadrez que chegou aqui na loja. Olha esse xadrez aqui. Um mais um que o outro, tá bom? Esse aqui, ó, tem um outro aqui. É, ó, um mais um que o outro. Linhos lisos. R$14,00 também com eles. R$14,00? Esse aqui também é linho? É, todo mundo preto. Olha essa cor aqui diferente. Aqui uma variedade de viscose estampa de lenço, que é outono e inverno 2019. Lindíssima, gente. Olha essas viscoses aqui, ó, com estampa de lenço. É uma mais linda que a outra, tá, gente? Se você quer ficar na moda, pode usar o viscose também, que vai ficar lindíssimo. Sua calça, sua blusa. Quanto custa? R$9,90, um metro da viscose, tá bom? Um metro e meio de largura. Olha essa rosa aqui também. Gente, estampa de lenço é aqui na loja sem limite texto. Rendas. Qual o valor, John? R$10,00 um metro das rendas. Um metro e meio de largura. Só renda top, tá bom? Baratinho, precinho bom, ó. Lembrando que pode sofrer alteração dos preços a qualquer momento. Essas rendas custam R$10,00 um metro. R$10,00 um metro. E é renda bonita, ó. Tiffany, tem pink, tem marinho. Olha a cor linda, a marsala. Olha que linda essa branquinha aí, olha os detalhes, ó. Olha essa royal, que bonita, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui já é uns modelinhos também, ó, bem bonitinho. Ó. Coisa linda. Essa aqui tem elastano, né? É, tem bastante elastano, ela. Coisa linda, viu, gente? Essas aqui são as rendas arrastão. Lindíssimas. Qual o valor dessas rendas, John? R$12,00 um metro delas. R$12,00 um metro dessas rendas. Maravilhosa. Arrastão, tá, gente? Vamos abrir uma pra gente dar uma olhada. Olha essa daqui, ó. Vou abrir essa aqui pra você que eu acho essa aqui linda. Olha esses detalhes, gente. Olha aqui como elas têm umas tramas mais fechadas e outras mais abertas. Não dá pra ver o Joe lá do outro lado, gente. Olha. Prestem atenção. Não dá pra ver. Então, se você quiser usar essa transparência, fica lindíssima. Exatamente, gente. Vamos ver. Olha essa aqui que linda também. Também não consigo ver o Joe lá do outro lado. Então, gente, dá até pra vocês decorarem a casa de vocês também, né? É isso aí. Muito linda essa aqui também. Coro, corinho. Quanto custa os corinhos? R$23,00 um metro. Um mais lindo que o outro, tá bom, gente? É novidade isso aí, viu? Difícil ter. Olha isso aqui que linda. Vou mostrar o mais próximo pra vocês aqui, ó. Temos esse corinho, vou mostrar de perto. O Joe já tá fazendo uma mulagem aqui, ó. Tá ficando perfeito. Bem bonita. Bem bonita. Pode até fazer uma saia midi. Ninjas. Setim toque de seda. Uma variedade imensa de cores. Gente, olha isso daqui que lindo. Quanto custa, Joe, o toque de seda? R$7,90, tá bom? Um metro. R$7,90? Isso, a largura dele é de um metro e meio, tá bom? R$7,90. Tules bordados, variedade de cores. É uma promoção que a loja tem aqui. Quanto custa, Joe, esses tules bordados? R$29,90, tá bom? Fizemos uma promoção. R$29,90, um metro dos tules bordados, ó. Tá bom? Tem mais um do lado ali, ó. Tem mais um do lado ali, ó. Tricolines lisas, custa apenas... R$7,90. Tricolines lisas, um metro e meio de largura. Oxford, várias cores. Quanto custa, Joe, esse aqui? Ó, lembrando que o Oxford é um dos nossos tecidos mais fortes aqui da loja, tá bom? A gente tem bastante variedade de cor, temos branco, preto, bastante cores. R$4,80 no varejo. R$4,80 no varejo. Lembrando que a gente sempre dá um desconto conforme a quantidade. Tem tecido chegando. Qual o nome do tecido? Oxford. Oxford? Acabou de chegar aí na loja. Estamos aqui com o 2A. Quanto custa o 2A, Joe? R$10,90. R$10,90 o metro. E por que 2A? 2A porque ele é como se fosse o Oxford, mas ele tem uma lycra. Ele é o mesmo tecido do Oxford, praticamente. Eu tô aqui dele. Mas ele tem um elastano. Ah, muito bom. Aqui nós estamos com os produtos, os pedidos já feitos aqui, ó. Pelos vídeos que nós fizemos aqui. Vamos correr. Notinha fiscal. Ah, que bacana. Vocês enviam nota fiscal também. É, a nota fiscal do produto. E aqui já dá mercadoria já pra ser enviada, tá bom? Então aqui, ó, produtos embalados, produtos cortados. Então, se você tá reconhecendo aí seu pedido, já sabe que vai ser postado. E tem muita coisa aqui já também, ó. Muito pedido sendo feito aqui já, ó. Muito pedido sendo feito já. Bacana, Joe. Gostei muito de saber que as pessoas estão entrando em contato pelo nosso canal. É isso aí. Faz o meu correio. Bom, pessoal, muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. O Joe continua alegre. Todo mundo tá comprando os tecidos. Compartilhe o vídeo. Não deixe de compartilhar pra ajudar outras pessoas também. Encontrei muitas seguidoras aqui do canal que já compraram, né? Muitas compras pelo WhatsApp. Continue comprando. Vou deixar no box de informação os WhatsApps de todos os funcionários que tem aqui pra atender vocês. Rua Jolie. Número 166. No Brás. No Brás. Próximo é o Tempo de Salomão. É pertinho. Rua Jolie, 166. No Brás. Lembrando que tem uma estação de metrô aqui bem pertinho. É bem pertinho, né? É, no Brás. É bem pertinho, gente. Outro detalhe. Compre os seus tecidos na Sem Limite Texte, que é a loja do Brasil. Aqui é só sucesso, né? Aqui é só sucesso, você faz a sua roupa ficar de Hollywood, né? É isso mesmo. Vem conferir conosco aqui, pode mandar mensagem pelo WhatsApp e pode vir comprar com a gente. Vem ganhar o Oscar aqui, faz a sua roupa da loja, com o tecido da loja Sem Limite. O Oscar vai ser seu. Seu. Tamo junto, só sucesso. Fui, tchau. Tchau.